E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje o terceiro vídeo de Manite, caraca, tô viciado demais, rapaziada Nós chegamos, evoluímos ele aí, agora nós somos um tubarão adolescente, rapaziada E nós vamos com tudo, então brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho que o jogo hoje vai ser o que? Bolação total, vamos com tudo galera, vamos com tudo aí Vamos buscar remissões aqui em cima, aqui no mapa, que caraca, olha quanta coisa a gente tem galera, olha quanta coisa a gente tem aqui É muita coisa, aqui tá completo né, tá completo, tá completo, beleza Vambora, vambora, vamos meter o pé daqui, esse aqui é o objetivo, tá rapaziada Pera aí, deixa eu ver se dá pra passar por aqui, dá pra passar por aqui, vambora Caraca, malanda aí, subimos pro padolescente, o bicho tá como? Nervosão mano, é nervosão mesmo, vamos ver Vou pegar essa garupa aqui, ó Show, já demos aquela descida aqui, ouviu um barulho estranho galera, ouviu um barulho estranho Estamos no nível 4, tá rapaziada? Estamos no nível 4 aqui, a parada aqui tá como? Ih, opa, como é que a gente passa pra lá? Vamos lá, por aqui? É, por aqui moleque Opa Vamos lá Aqui ó, ô, cadê? Pega ele, sapeca a tuba Toma seu puto Aqui é o tuba, tem que respeitar parceiro Tem que respeitar ó, 326 Será que é por aqui? Agora me perdi, é por aqui hein galera, vamos, vamos, vamos Por aqui, boa Me perdi ali naquela batalha ali hein galera Me perdi naquela batalha Ah, te achei Te achei Beleza, vamos por aqui Rapaz, que lugar é esse? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, tem um Lucy aqui hein Mas não vou pegar ele não, vamos pro objetivo Vamos pro objetivo Tem jacaré mano, tem jacaré aqui ó Caraca, tomam muito rápido Muito rápido mesmo As garoupas são capazes de absorver quantidades extremas de água em suas tentativas de sugar a presa Hehehe, moleque Tomam muito rápido mano, tomam muito rápido mesmo Cadê? É por aqui hein Vamos ver, ah, dá pra passar por aqui? Vamos se abaixar aqui galera, vamos se abaixar aqui ó Isso garoto Tá ficando bonito o jogo hein galera, tá ficando bonito o jogo ó Ó, ó, ah é nessa porra Caraca, já estamos destruindo fácil mano Estamos no nível 4, quando a gente vai começar as paradas aqui a gente vai Opa, ali ó Ó, tem um ali hein Caralho, um montão mano Caralho, o jacaré é safado mano Jacaré é safado mano Boa parceiro Pegamos aqui ó Jacaré ali ó galera, jacaré ali Vamos passar por ele galera, vamos passar por ele aqui que ele nem vai ver a gente Hehehe Ah, 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 ah Boa, destruímos aqui a parada aqui Opa Caraca, moleque Ih rapaz, cara, esse jacaré é do capiroto mano Jacaré aqui é nojento mano Vamos meter o pé aqui galera, vamos meter o pé aqui Dá pra passar aqui ó Beleza Cai aí ó Vamos pegar esse bagrezinho aqui ó Pra gente poder Subir nossa vida né moleque Vambora Ah, ah, ah Ah, missão Conclui Concluí a missão aqui hein galera Concluí a missão hein Tem mais aqui ó Pega Ah, moleque Show Vamos ver, ó, carne aqui no chão, ó Carne aqui no chão, isso aí, ó Tem que pegar as carnes todinhas dele, irmão Bora, rapaz Vamos atrás daquela missão lá, que é o Lúcio, galera Vamos ver, vamos ver Caraca, as águas aqui estão imundas, cara As águas aqui estão imundas Ó, tem um cachotinho ali, hein Tem um cachotinho do outro lado ali, hein Vamos ver Isso, garoto Cai aí Eu vi um cachotinho aqui, ó Garopinha Aqui embaixo, galera Aqui embaixo, ó Desce aqui direto Cai Toma Aí sim, garoto Cabeça chata boladão Cara, eu vou pegar esse Beleza, vambora, galera Vambora Vambora que é pra lá, hein Vambora que é pra lá Estamos longe pra caraca da missão Vamos pegar esse Vamos pegar aí pra ele poder enchendo a sua vida, né Cara, tá ele aqui atrás da gente, galera Tá ele aqui atrás da gente Boa, moleque Vamos que vamos, tuba Vamos que vamos Caraca, o bom O bom é o salto que ele dá, cara Olha isso Ah, moleque Eu morreu, galera Quase que eu morro Quase que eu faço merda, cara Quase que eu faço merda Todo encontro nos ajuda a desvendar o mistério que envolve os hábitos do esquivo Ali, requer adulto Requer um tubarão adulto aqui Tá maneiro Vamos lá Vamos pegar aquela garotinha ali Toma Rapaz Nível 4, hein, galera Nível 4 Ali não dá, hein Que isso, hein Aqui, ó Aqui, ó Requer adulto Tá vendo? Requer adulto pra ele poder entrar ali, hein Vamos pegar esse Lúcio aqui, galera Opa Peguei ele Boa Ah, moleque Tá difícil, hein Ele tá rápido, hein Que isso, moleque Agora peguei ele bonito, hein Deixei ele como? Cadê ele? Cadê ele? Peguei, né Ah, seu puto Caraca, o jogo é sininho Ó, ó Toma Toma, seu puto Pega aí a carne dele todinha, mano Que a gente vai subindo ali de nível Cara, eu quero pegar o jacaré Vamos ver aqui o que a gente tem pra fazer, hein Pegar esse aqui, ó Toma Já era Já triturei ele Vambora Vambora Vamos por cima Vamos por cima Vamos por cima Que a gente aqui é brabo Pega tudo Ó, ó Toma É, pegamos aí Um caixotinho, ó Quase nível 5, hein, galera Quase nível 5 Tem uma paradinha ali, ó Cadê? Vamos ver Ah, ali a gente não consegue pegar, não É muito alto, cara Muito alto Esse objetivo aqui Vamos pegar o Lúcio ali, ó Pega ele Caraca, mano Olha aí Tamo destruindo fácil Lúcio, mano Tamo destruindo fácil Vamos ver, ó O que a gente consegue fazer aqui Aqui é o jacaré No próximo eu vou pegar esse jacaré, mano No próximo eu vou pegar esse jacaré Aqui é o que? Adulto Adulto Vamos pegar esse caixote aqui, galera Vamos pegar esse caixote aqui Isso mesmo Que a gente vai evoluindo, cara A gente vai evoluindo Tá? Beleza Show Pega aí, ó Ó Vambora Aqui, ó Já tá aqui o caixote Porra Top, malandro Este tubarão Entende que precisa comer minerais essenciais Para se manter saudável Pega aí, ó Caraca Tá carne de peixe-boço Que isso, moleque Tá bolado, ó Tem lá a missão lá, hein, galera Tem a missão lá, hein 300 e pouco, hein Vamos ver se a gente consegue passar por aqui, hein Caraca Ele tá muito rápido Esse aqui, ó Sumiu Sumiu, cara Caraca Vambora, tuba Vambora É, malandro É o último caixote Será, galera? Último caixote? Bora Pega aí, ó Boa, mulher Tem jacaré aqui, hein, galera Tem jacaré aqui, hein Tem jacaré aqui No próximo vídeo eu vou pegar jacaré, cara Já tá atrás de mim, né Já tá atrás de mim esse jacaré Já tô até ouvindo o barulhinho dele Já tô até ouvindo o barulhinho dele Beleza Show de bola Passa por aqui, tuba Passa por aqui Ô, moleque Cadê? Tá aqui embaixo, hein, galera Tá aqui embaixo Uh 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 Nível 5, molecada Ali, ó Tem uma paradinha ali pra gente poder pegar, ó Toma, malandro Aí sim, ó Escultura Caraca Olha isso Olha isso A gente passa por dentro Não dá pra derrubar, não, cara Não dá pra derrubar, não Tá maneiro Que isso Achamos a estátua do jacaré Ó Que top, malandro Que top É, malandro Vamos fazer o seguinte, galera Vamos direto lá na gruta Lá Vamos ver o que tem lá pra gente lá Porque a gente Porra, mandou bem, moleque Que isso, hein Ó Ó A gente tá com bastante coisa ali, ó Dá pra evoluir, beleza Show de bola Só isso, tá Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Eu queria estar mostrando pra vocês Como ele tá adolescente, beleza Brota o like Se inscreve no canal Marca o sininho Tamo junto, abração Uê Uê Uê